E salve galera, Bodão na área, vamos falar de novidade, tenho coisas novas pra contar pra você, pra você, pra vocês, pra você minha amiga, pra você meu amigo, vamos falar de novidades, e quais são as novidades, Bodão, anda logo, então, vamos começar pelas faces, tá? Aparentemente, eu baixei outro aplicativo de câmera, e agora não vai ficar mais aquele pisca claro, pisca escuro, pisca claro, pisca escuro, pisca claro, pisca escuro, né? Que ficava fazendo nos outros vídeos, porque agora, finalmente, eu consegui um aplicativo de câmera, que simplesmente trava aí a minha exposição, né? A exposição da câmera, o brilho, o foco da câmera, tudo lindo, maravilhoso, travado, eu posso fazer assim, 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 ele tem até uma pequena variaçãozinha de cor quando eu coloco algum objeto na frente, Mas, não é como antes, então, a qualidade dos vídeos, olha só, vai subir! Segunda novidade É, tá chegando aí meu aniversário, faço aniversário aí de 1 de janeiro, e a família já começou, então, o que você vai querer de presentinho? Aí eu pedi de presentinho de aniversário, uma coisinha pro canal, ó, que é este carinha aqui! Isso aqui, pra galera que não manja, ou pra galera que não sabe, deixa eu puxar o microfone mais pra perto de mim, Ele é uma placa de captura, então aqui eu coloco, é uma entrada HDMI, que a maioria dos videogames usa hoje em dia, né? Pra resoluções aí de 1080p pra cima, e do outro lado, é uma porta USB 3.0 Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu posso colocar um cabo HDMI desse lado, essa outra pontinha vai no computador, e badabim, badabum, a gente vai ter videogame ligado direto no OBS Studio, e eu vou poder capturar aí, eu jogando, sei lá, por exemplo, Skyrim, que eu sempre quis jogar aqui pro canal, que eu amo de paixão esse jogo, eu vou poder colocar aí uma jogatina de Skyrim. Aí, eu coloquei um pouquinho a mão no bolso, né, porque as contas tá daquele jeito, né, daquele jeito, e comprei este carinha, este carinha, agora eu não consigo, ó, o bagulho tá super brilhante, ó, ah, é um capturador de, é, com uma placa de captura também, aqui a gente tem uma entradazinha AV, né, pra quem, sei lá, é, 2010 pra cima, é, você tem entradinha aqui AV, que é vídeo, áudio esquerdo e direito, os videogames antigos, os eletrônicos antigos, eles vinham com essa entradinha, e olha só o que que tem do outro lado, uma saída HDMI, então isso quer dizer o que? Quer dizer que agora eu posso colocar aqui, o meu Super Nintendo, o meu Nintendo 64, o meu GameCube, o meu Playstation 2, e aí, ele entra aqui, aqui tem uma saída HDMI, eu coloco um cabo deste lado, coloco um cabo, a outra ponta deste lado, e aqui vai pra dentro do computador, e pronto, agora a gente pode capturar todos os videogames aí que eu tenho aqui na minha humilde casinha, então vamos poder jogar, por exemplo, Super Metroid, eu quero jogar Super Metroid e gravar pra vocês, eu tenho a fita dele no Super Nintendo, claro, que é aquela, aquela fita da banquinha, né, mas tá bom, e aí agora eu posso capturar minha jogatina de Super Metroid direto do meu Super Nintendo, e isso vai ser muito, muito, muito bom, principalmente pra jogos aí de Playstation 2, que eu sempre quis trazer também, tem vários, vários games que são já antigos do Play 2, e que é um console assim que brasileiro ama, né, porque quem tinha um mínimo de grana, sabe, todo mundo tinha um PS2, tá ligado? Ou pelo menos ia numa locadora aí, naquelas casas de games aí, pra jogar um Playstation 2, pagava aí R$2, R$3, enfim, então a gente vai poder trazer mais e mais nostalgia, e eu não vou ficar dependendo aí de outros programas, de outros recursos que eu utilizava, e assim a gente também elimina o problema do lag, Então, por exemplo, eu gostaria de trazer o Goof Troop, que eu consigo fazer speedrun, numa live, mas eu não podia trazer, por quê? Por causa que ele rodando de outras formas, ele tinha muito lag, pra uma speedrun é muito lag, entendeu? Agora ele vai rodar direto do Super Nintendo, o Super Nintendo joga pra dentro do computador, e eu não tenho mais lag. Provavelmente eu vou ter um atraso, né, e talvez aí eu até tenha que comprar um... Como que fala? Tem uma outra peça, porque o cara que vendeu essa placa aqui, ele fala que tem um lag de um segundo, entendeu? Então, se ele tem um lag de um segundo, diz ele que tem uma outra placa que você coloca aqui, e faz outro, mais um Megazord, né, porque isso aqui vai ser o Megazord dos videogames agora. E elimina o lag. Eu não testei ainda, não sei se é algo que, por exemplo, assim, diz ele que tem, não vi. Talvez, se tiver, um segundo, é muita coisa pra uma speedrun, mas é uma coisa que a gente pode simplesmente eliminar aí, mais pra frente. Beleza? Então, essa é a primeira novidade do canal. Bora aí pra segunda. Na verdade, agora a terceira, né, porque a primeira foi o aplicativo novo, a segunda, as placas. Agora a gente vai pra maior novidade. Vamos nessa. A terceira novidade é o seguinte. Eu andei conversando aí com algum, alguns não, né, conversei com um youtuber, que eu tenho contato, um youtuber grande, que tá aí na plataforma já faz mais de 10 anos, e eu falei, assim, se vocês não conhecem o trampo do cara, o nome dele é Master Alucard. O Master Alucard, ele tá aí há 10 anos, ele faz aí, é, reviews de jogos, né, principalmente série Castlevania, ele cobriu toda, série Mega Man, e agora tá indo pro DMC, finalmente do DMC, né, Devil May Cry. O trampo do cara é, assim, excelente, excelente. Se você gosta de análise de jogos, por favor, vai no canal do cara, se inscreve, entra no vídeo lá e comentar, ó, vim do canal do Bodão. Vai ser muito legal porque ele me deu uma força aí, me dando algumas dicas. Então, eu conversei com o Master e ele falou, deu alguns panoramas aí, gerais, do como o YouTube, ele é meio safado, né. O que acontece é o seguinte, hoje, o Bodão Gameplay, ele nasceu como um canal de gameplays. Seria pra ser focado em gameplay. O grande lance é que, assim, eu tenho muito, eu gosto muito de curiosidades dos videogames. Não curiosidade só da forma como os videogames foram feitos, da criação, mas também muito voltado pra inspiração. E os jogos, pra quem não sabe, eles têm inspiração, obviamente, muito forte, às vezes, em contos mitológicos, assim, tem toda uma história pro trás, certo? Por exemplo, Chrono Trigger, é um RPG que eu tô devendo aí pro pessoal, o pessoal tem me pedido. O Chrono Trigger, ele tem uma lore muito rica, muito legal. Ele bebe de vários mitos, entendeu? Só pra começar, os três gurus do jogo, né, que aparecem no decorrer do jogo, se chamam Melchior, Baltazar e Gaspar. E só aí, se você lê um pouco da Bíblia, você já sabe que é o nome dos três ex-magos que vieram visitar Jesus quando ele nasceu. Então, esse é o tipo de curiosidade que eu gosto de trazer. E o pessoal gosta de ouvir. O pessoal falou muito assim, pô, o Bodão Explica é muito legal, tal. Só que o que acontece? O YouTube, ele tem um algoritmo que ele é safado. A verdade é essa, pra não falar mais mal ainda da plataforma, porque eu não vou cuspir no prato que eu tô comendo. A questão é, o YouTube, ele não consegue identificar o que eu estou fazendo. Porque ele não entende que, tipo, ó, esse vídeo que ele fez é pro público de jogos, tá? Porque é uma gameplay, então eu recomendo pro público de jogos. Agora, ah, ele fez um vídeo sobre história, sobre cultura, sobre mitos. Então, esse vídeo eu recomendo pra galera que gosta de canais de mistério, de lord, não sei o quê. E aí, o que acontece? O algoritmo acaba entrando em conflito, porque ele tem duas afirmações apontando pra lados diferentes. Então, pra ele, é como se eu mandasse um robô ir pra direita e pra esquerda ao mesmo tempo. dar esse comando pra um robô ao mesmo tempo, ele não vai sair do lugar. Ou, no máximo, ele vai dar erro, porque fisicamente é impossível. Pro algoritmo do YouTube, trocando em miúdos, é mais ou menos isso que acontece. Ele não entende pra qual público ele recomenda aí o meu canal, tá? Outra coisa, ele não gosta... O YouTube não gosta, e eu já tinha ouvido isso muito tempo atrás, mas o Master me lembrou dessa informação. O YouTube não gosta de vídeos numerados. Apesar deles estarem trazendo e focando em trazer criadores de conteúdo de games e live streamers, que tem umas novidades aí pra 2022 na plataforma, se você não se inteirou, tem vários vídeos aí de outros canais aí que falam sobre as novidades que o YouTube vai mudar, principalmente em questão de lives na plataforma. Então, o que acontece é que ele não gosta de números numerados, apesar deles estarem trazendo esses caras. Por quê? Não sei, não me pergunte. Porque pra mim é muito simples e muito óbvio. Eu vou jogar um jogo e vou gravar. Aí eu gravo e divido esse vídeo em 10 partes, entendeu? Então, pra mim é muito lógico eu colocar parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, entendeu? Só que o algoritmo não gosta disso. Ele não gosta que eu coloque lá, hashtag, bodão joga Mario 64, hashtag 1, hashtag 2, ele não gosta. Ele não gosta e ele não recomenda esse tipo de conteúdo por conta dessa numeração. Por quê? Não sei, não me pergunte. Eu sei que o Master me lembrou disso e eu lembrei que eu já tinha visto vídeos lá atrás, antes de começar aqui na plataforma, que falavam sobre isso. Tem canais grandes aí de gameplays e eles não colocam numeração nos vídeos. Eles simplesmente criam um título, uma thumb e é isso. Então, a novidade, o que a gente vai fazer a respeito disso? Dito tudo isso, o que farei eu? Eu criei um novo canal, tá? O nome do canal é simplesmente Bodão, tá? Lá no banner tá escrito assim, Bodão desvendando games. E na introdução eu vou fazer ainda, mas vai tá lá Bodão desvendando games. Porque só Bodão pra mim ia ficar meio... Não sei, talvez eu pense nisso depois, né? Porque, enfim, eu tentei fazer uma temática meio de mistério, meio de não sei o quê. Talvez, não sei. Não sei. Não sei! Pegou a... Não sei! Eu vou pensar ainda sobre isso. Então, este novo canal, que chama Bodão, Ele vai ficar exclusivamente pra vídeos onde eu trago explicações, mitos, mistérios, Tudo voltado pra videogame. Cultura, tá? Qual as referências que a cultura dos videogames bebe da cultura que antecedeu os videogames, né? As lendas e mitos. Então, por exemplo, eu tenho vídeo aí, o último que eu soltei do Bodão Explica, Seria o antigo Bodão... Vai ser agora o antigo Bodão Explica, né? Foi do Cerberus. O Cerberus é um boss que existe nos videogames e ele existe como mito grego na vida real. Então, eu trouxe explicações da onde surgiu, qual é a lenda do Cerberus. Por quê? Porque esse personagem, ele não tem uma história de criação. Ele foi... A cultura dos videogames bebeu da cultura que antecedeu ela e colocou lá o Cerberus. Então, esse canal vai ser focado no quê? Em trazer mitos, lendas de jogos. Então, por exemplo, tem o Cerberus. Outro exemplo, ah, você vai trazer, por exemplo, é... Sei lá... Curiosidades sobre Mario. Sim. Só que o Mario, apesar de ter uma referência também na vida real para a criação do personagem, ele tem muito mais coisas para se dizer sobre a criação, a concepção do artista para criar o Mario do que ele não foi puxado, né? Ele foi uma inspiração. Então, existe uma pessoa real, que um dia foi real, né? Porque provavelmente já está morto, que inspirou Shigeru Miyamoto e ele utilizou daquela pessoa para ter inspiração e criar o Mario. Então, as curiosidades não é uma lenda, não é um mito que já existe no mundo. Não. É uma inspiração. Então, a gente vai falar do processo criativo do artista. Então, essas vão ser as coisas que a gente vai trazer. Ah, você vai trazer lore de jogo? Vou trazer lore de jogo também. Então, por exemplo, Silent Hill. Estou devendo aí Silent Hill para a galera. Vamos falar da lore do Silent Hill. Aí a gente divide. Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill, sei lá, 10. E por aí vai indo. Então, é assim que as coisas vão ser daqui para frente. Ah, mas o bodão gameplay vai morrer? Não. Bom, na verdade, pouca coisa vai mudar estrito senso. O que vai acontecer? Vai ser só uma divisão de conteúdos. Então, em um canal a gente vai ter o Bodão Explica, que agora vai ser o Desvendando Games. E no outro canal a gente vai ter as gameplays e as lives. Para quê? Para que o algoritmo do YouTube consiga identificar o que carambas é o que e divida aí o público e consiga recomendar meu canal para mais pessoas. E assim eu consiga ter mais inscritos e atingir aí o meu público-alvo. Então, se você é inscrito aqui do Bodão Gameplay, vai ter o link na descrição desse vídeo. Clica nele, vai para lá no Bodão e se inscreve já lá se você gosta do Bodão Gameplay. Certo? E a gente vai continuar dessa forma. Eu não gostaria. Eu acho que o YouTube poderia ter formas mais fáceis de resolver esse problema. Talvez com subcanais, né? Tipo, ah, eu tenho o canal do Bodão. Aí o subcanal, gameplay, história, curiosidades. Mas não. Então, eles tentam acompanhar, por exemplo, a Twitch. Mas tem coisas que eles podiam inovar e fazer de outras formas para deixar separadinho. Como que vai funcionar lá no Bodão? Lá no Bodão vai acontecer o seguinte. Como eu não posso colocar números nos vídeos, então a gente vai fazer o seguinte. Vai estar organizado numa gameplay por data de lançamento. Eu nunca vou lançar dois vídeos no mesmo dia. Então, o que acontece? Quando vocês quiserem ver e quiserem ver na ordem. Então, por exemplo, Castlevania. Vai ter lá todos do Castlevania. Aí vocês fazem o quê? Colocam por data de lançamento, por data de criação. E aí já vai estar na ordem certinha. É só assistir. A playlist vai ficar na cronologia certinha. Ah, mas você vai pegar os vídeos do Bodão Explica que estão no canal antigo e passar para o canal novo? Não sei. Acho que não. Acho que daqui para frente eu vou criar uma identidade diferente para esse canal. E o canal gameplay vai ficar só focado em gameplay. Beleza? Então, essas são as novidades aí que eu tenho para trazer para vocês. Esperem bastante coisa nova, bastante coisa legal. Eu estou super empolgado aí. Se Deus quiser, eu vou conseguir aí um programa novo de edição que vai facilitar minhas edições aí. Vai ser muito mais rápido e vai ter uma qualidade ainda maior. Porque vocês sabem, o que eu gosto de trazer para vocês é trazer bons vídeos com qualidade técnica, com qualidade de todas as formas possíveis para que vocês gostem cada vez mais e mais do meu trabalho. E por favor, recomendem aí para as outras pessoas. Recados finais, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nesse canal. Me ajude aí a fazer esse canal crescer. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like aí. Para mim é muito importante para você não gastar mais do que dois segundos para me dar um like e para se subscrever aí, para se inscrever no meu canal. Compartilhe aí para as outras pessoas. A partir de agora a gente vai ter coisas legais. Tudo mais separadinho, organizadinho. Vai ficar bacana. Na descrição a gente tem as redes sociais. Músicas que eu utilizo durante as aberturas. E as músicas que eu uso durante os vídeos. Geralmente elas são remixes, porque aí também não cai no problema do YouTube me dar um strike ou me dar um flag por causa de direitos autorais. Porque ele não vai reconhecer o espectro do som do bagulho. Pelo menos assim eu acredito, né? Por enquanto não deu bom ou ruim. Mas os artistas que fizeram os remixes aí da onde eu peguei vão estar sempre na descrição com o link do vídeo do cara e do canal do cara. Então tem aí uma descrição cheinha de coisa gostosa aí para vocês se deliciarem, beleza? Então, beijo do Bodão. Eu vou ficando por aqui e falou!